A visão de um Brasil moderno tem marcado profundamente a nossa história. Um Brasil menos desigual, um Brasil forte, soberano, com uma cultura própria e que responda de forma criativa aos seus próprios problemas. Essa visão já rendeu extraordinários frutos, seja nas ciências sociais, com autores como Celso Furtado, Florestan, Fernandes, Caio Prado Júnior e muitos outros, seja nas artes, com Niemeyer, com a nossa música, com Vila Lobos, a música popular brasileira, o cinema novo, todos esses foram esforços gigantescos de criar um país autônomo, de pensar uma cultura autônoma que responda à especificidade dos nossos problemas. E a indústria sempre esteve na base desse processo de modernização. O Brasil, nesse campo também, teve um sucesso, pelo menos em parte. O Brasil cresceu de forma vigorosa durante décadas, se industrializou, nossa indústria evidentemente tem problemas, nosso país continuou desigual, mas conseguiu criar um parque industrial respeitável, um dos maiores do mundo. Mas, esse processo de desenvolvimento, baseado na substituição de importações, entrou em crise na década de 80. Isso porque ele foi muito financiado com capital externo, desde o governo Juscelino Kubitschek. Na década de 1990, se procurou dar uma resposta a esse problema, a essa crise da nossa indústria. Mas a resposta que foi dada às reformas liberalizantes, ao invés de solucionar, de dar encaminhamento para qualquer questão, ajudou a agravar ainda mais o problema. E tudo isso aconteceu porque o controle da inflação foi transformado em meta única da política governamental brasileira. E esse controle foi feito através do câmbio, o que exigiu manter o câmbio sobrevalorizado, os juros altos, política de superávit primário, e combinado com a abertura econômica. Tudo isso minou o ambiente de desenvolvimento da nossa indústria. A nossa indústria já chegou a representar 30% do PIB. Hoje ela recuou para 10% do PIB, o que é muito pouco, o que não dá para se criar um país civilizado nessa base. Esse problema é estrutural. E sabe quais são os principais responsáveis por isso? Os bancos, que no Brasil detêm o controle do poder político. Eles controlam o legislativo e controlam também o executivo, esse executivo golpista que está aí. Com isso, os bancos conseguiram impor uma série de medidas que interessam a eles, que não tem paralelos no mundo. Eles podem cobrar juros muito altos, a política de superávit é para pagar juros para eles, a política do câmbio também flutuante os favorece, e os bancos hoje são quem retém boa parte da riqueza nacional. Só um dado que é impressionante, o Santander tira praticamente um quinto do lucro mundial deles do Brasil. O Santander tem agência em mais de 100 países. do Brasil ele retira um quinto do lucro mundial deles. Retomar o desenvolvimento da indústria é essencial para nós termos um país soberano, um país mais justo. Isso pressupõe a reforma do sistema bancário, do sistema financeiro, que retire os privilégios dos bancos. E isso é condição essencial para que nós possamos gerar mais empregos, que é o que nossa população mais precisa atualmente.